Fala aí pessoal, Prof. Salva de novo na área e a gente tem falado muito sobre números decimais então eu quero mostrar para vocês como que a gente multiplica números decimais então primeiro eu vou mostrar o que está acontecendo e depois dar uma super dica para você multiplicar isso muito mais rápido então vamos lá vamos fazer esse primeiro aqui, 2,5 vezes 1,3 bem, o 2,5 pelo que a gente já viu nos vídeos passados sobre números decimais é a mesma coisa que 25 sobre 10 multiplicado por 1,3 pelo que a gente já viu é 13 sobre 10 tem uma casa decimal, é sobre 10 bem, aqui a gente multiplica fração então como que a gente multiplica fração? não sei se você se lembra, se você já estudou mas se não vai aprender agora multiplicação de fração é simplérrimo é o de cima multiplica com o de cima e o de baixo multiplica com o de baixo numerador multiplica com numerador denominador com denominador então isso vai ser a mesma coisa que 25 multiplicado por 13 sobre 10 multiplicado por 10 bem, aí tem que fazer essa conta aí 25 multiplicado por 13 5 vai 1 aqui 6 mais 1, 7 5 aqui 2 vezes 1, 2 5, 2, 2, 1, 3 então isso dá 325 sobre 100 10 vezes 10 só botar mais um 0 que é a mesma coisa que 3,25 como que eu sei disso? porque é o número de cima com duas casas decimais a gente já viu isso duas casas decimais beleza então é isso que está acontecendo é uma conta não é uma conta assim muito grande não é muito complexo mas eu quero mostrar para vocês um jeito que é será que não tem como eu já ir direto para esse resultado aqui? claro que eu tenho que passar por essa conta aqui essa operação e de fato tem porque se eu colocasse no lugar de 25 botasse 2,5 e 1,3 no final eu teria que colocar a vírgula aqui como que eu sei que a vírgula tem que ficar aqui? bem se eu tenho uma casa decimal para o primeiro número aqui eu tenho uma casa decimal só só tem um número depois da vírgula e a gente já viu isso nos vídeos anteriores e aqui também eu tenho uma casa decimal e no final eu tenho duas casas decimais bem 1 mais 1 dá 2 e é assim o que significa esse e é assim? significa que basta eu multiplicar os números como eu já estou acostumado a multiplicar e no final eu somar a quantidade de casas decimais isso funciona porque esse 10 multiplicado por 10 dá 100 porque a gente soma o número de zeros tem que fazer essa contarada toda aqui vamos fazer ali a letra B a letra B 47,1 vezes 0,2 então o que eu vou fazer é 47,1 vezes 0,2 então 2 vezes 1,2 2 vezes 7,14 vai 1 2 vezes 4,8 mais 1,9 você já pode parar a conta por aqui porque o próximo vai ser o zero não vai fazer diferença nenhuma qual o total de casas decimais que eu tenho que colocar bem esse número aqui tem uma casa esse número aqui tem uma casa porque lembra só tem um número depois da vírgula para a direita então 1 mais 1 dá 2 então eu tenho que colocar um número que tenha duas casas decimais 9,42 só isso simples a letra C então ela é mais simples ainda 0,002 vezes 0,0004 é só eu fazer 2 vezes 4 isso vai dar 8 quantas casas decimais tem o primeiro número bem o primeiro número se a gente olhar lá no negócio aqui no enunciado tem 3 casas e esse aqui tem 2 então o meu resultado tem que ser 3 mais 2 5 casas decimais então 1 aqui 2 3 4 5 1 2 3 4 5 casas decimais então a resposta é 0,00008 beleza e esses aqui que não tem casas decimais é meio estranho isso mas enfim 1,1 vezes 56 multiplica normalmente mesma coisa 6 6 5 5 soma 6 vai dar 1 6 aqui também quantas casas decimais eu tenho no total esse número tem 1 casa decimal esse aqui não tem nenhuma 1 mais 0 1 pronto só tem 1 casa decimal 61,6 toma cuidado para não colocar dar uma vontade de botar aqui na hora que eu escrever deu vontade de botar uma vírgula aqui assim 1 casa decimal não é casa decimal é para direita da vírgula e por fim 38,0002 eu só vou fazer 38,2 aqui vai dar 6 vai 1 7 e olhar quantas casas tem bem o primeiro número tem nenhuma casa decimal ele é um número inteiro e o segundo número tem duas casas decimais então 0 mais 2 2 tem que ter duas casas decimais se eu botar aqui o número vai ter uma casa decimal então eu boto aqui 0,76 beleza pessoal então é isso basicamente a regra vamos botar assim que a gente pode tirar é multiplicar normal é multiplicar normal normal e adicionar colocar acrescentar a vírgula somando as casas decimais então se tivessem três números olha você multiplica os três números e soma o total de casas decimais e bota lá no final tá bom? é assim que a gente multiplica números decimais falou um beijo gente até mais mais 24 ok Für um beijoative